O lado esquerdo, eu sinto, na hora que eu recordo o lado esquerdo, eu sinto passar um tanquinho e levantar automaticamente o contrário do lado direito. Quando eu recordo o lado esquerdo, eu sinto que está sincronizado, mas o lado direito, na hora que eu pressiono para baixo, eu acho que não estou fazendo alguma coisa diferente. E lá do direito, me parece que é justamente o lado que você tem que aprender, aquela parte de soltura. É, eu acho que está a ver com isso. O lado que justamente, por isso que eu falo, como é interessante a aprendizagem de energia, porque ele vai acabar equilibrando. A gente, qualquer pessoa, sempre tem uma tendência, uma queda por um lado, mais lógico, mais sentimental, entendeu? Cada sempre vai ter uma tendência. Mas, quando você, através do treino de energia, você vai acabar equilibrando, sabendo fazer dois por igual. E, quando isso acontece, você realmente vai ter o que a gente chama de paz. Porque, tanto a lógica ou a taba de emoção começar a se transar de uma forma amoniosa. Porque, às vezes, não está amoniosa, porque sempre faz um lado, o outro fica enfraquecido. Então, eu estou bem, parcialmente. Não é o verdadeiro bem que a gente fala energeticamente. Quando eu falo energeticamente, bem, é uma outra sensação muito superior que você imagina. Mas, de qualquer jeito, você está entendendo e está corrigindo aos poucos. Já vi uma grande diferença nos ombros. Já está. Você vê, eu não estou corrigindo mais o seu ombro. Lembra, semana passada, eu fiquei falando o tempo todo, o seu ombro estava levantado. Hoje, esta vez, eu não parei com as ilhas. Nem mencionei sobre isso. Então, você está começando a rebaixar e que dá sentido a essa conexão. Muito bem. Agora, uma coisa. O puxar a corda, será que ajuda para resolver isso? Ajuda. Você pode fazer entre puxa a corda e o rola tai chi, que tem o mesmo efeito. Atenção compensadores. Um vai ajudar a completar o outro. Você pode usar o mesmo princípio, quando fazem rola tai chi, puxa, vou trocar para puxar. Você viu, eu fiz essa troca tranquilamente. Em qualquer momento, eu posso encaixar perfeitamente. Você não sente desencontro. Porque nós temos o mesmo princípio. Até, se você quiser trabalhar mais para a abertura do quadril, puxar a corda tem o efeito melhor. E fazer bem aberto também, puxar a corda. Exato. Você precisa de uma exigência maior. Então, acabar tendo benefício desse sentido. Então, você pode, de vez em quando, trocar um pouquinho, fazer isso aqui que ajuda. E, de vez em quando, trocar um pouquinho antes? E, de vez em quando, trocar isso aqui.